Em Contagem, educação é prioridade. A FUNEC voltou e está ainda melhor, com novos cursos de qualificação profissional, preparando jovens para o mercado de trabalho. São 15 unidades em funcionamento, beneficiando mais de 5 mil alunos. E os estudantes da FUNEC estão entrando nas universidades. E também se profissionalizando. Me deu até vontade de estudar. Ah é, você? Que bom! Prefeitura de Contagem. Fazendo sempre o melhor para você.